Os 18 mil novos bolsistas selecionados pelo programa Ciências Sem Fronteiras viajam no segundo semestre deste ano. E 20 países são o destino certo para o estudo e aprendizado. Expectativa é o que eles vão levar na bagagem. Parte de 2.500 novos bolsistas selecionados pelo programa Ciências Sem Fronteiras para cursos de graduação nos Estados Unidos passaram o dia em Brasília para receber orientações e fazer o visto americano. Jéssica não esconde o nervosismo. A estudante gaúcha da Universidade Federal de Santa Maria embarca no mês que vem para o Wisconsin, onde vai estudar inglês e medicina veterinária por um ano e meio. Vai ser tudo muito diferente, muito diferente do que a gente tem aqui. Vai ser uma universidade nova, pessoas que eu nunca vi antes, então acho que vai ser bem legal. Bruna, do Instituto Federal do Mato Grosso, também nunca saiu do país, nem viajou de avião. E agora arruma as malas para o Texas, onde vai fazer curso de graduação de engenharia de controle e automação. Acho que vai ser uma oportunidade incrível, crescimento, amadurecimento, tanto acadêmico, pessoal. Acho que vai ser muito bom. E nada melhor do que trocar experiências com quem já passou por esse frio na barriga e voltou com a bagagem cheia de conhecimento. Cristiano, da Universidade Federal de Uberlândia, venceu a barreira do idioma e estudou engenharia mecatrônica na Coreia do Sul. A mensagem que eu tenho para dar é aproveitar a oportunidade. Acho que todo mundo que vai, que volta, vai falar a mesma coisa. Que lá existem muitas oportunidades, então é correr atrás, é pesquisar. É atrás do que você quer mesmo, que o que você quiser você vai conseguir fazer lá fora. Além das 60 mil bolsas já concedidas desde 2011, quando o programa foi criado, 18 mil novos bolsistas foram selecionados para uma nova turma. Eles estão em fase de colocação nas universidades dos 20 destinos do Ciências Sem Fronteiras. Isso é muito importante porque é uma consolidação do programa que foi lançado pela presidência de 2011 e agora já atinge perto de 80 mil bolsas concedidas com esses novos destinos que nós vamos ter. A meta do Ciências Sem Fronteiras é oferecer 101 mil bolsas de graduação, doutorado e pós-doutorado até 2015. A maior oferta é para a graduação Sanduíche, em que o estudante cursa parte no Brasil e parte no exterior. É uma oportunidade única, então, para você ter uma visão mais globalizada da nossa realidade no mundo de hoje. E, especialmente, expor esses nossos alunos, dar a eles uma oportunidade a estar num ambiente educacional em que o empreendedorismo, a inovação, a competitividade, a proatividade individual do aluno no processo de construção do seu conhecimento já são o padrão. E é isso que a gente está estimulando os jovens a aproveitarem. E é isso que a gente está estimulando os jovens.